Dá um rolê comigo Suas amigas planou que eu sou envolvido Salve Rafa Domingo Grau que fala Mano, gasolina tá no off Falou uma vez que eu não ando sem estar na reserva Rapaziada, foi na Lá pro Capão ali que eu vou conversar com a mina Já trabalhei hoje, com o migão Mas eu esqueci de passar lá na casa dela, tá ligado? Aí vamos pra lá agora O que é que é? Vou dar a mão aí Olhar no volante, perigo constante Mas vamos que vamos Domingo, né fi? Tomara que não moe hoje Amanhã vamos estar colocando escapamento Ai Ai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Acho que era do meu irmão Acho que era a do meu irmão Acho que era a do meu irmão essa Vamos lá. 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 E é isso.